R-Russia, what are you doing? Ah, nada. Só estou pregando cartaz de procurado. Nada demais. E colocou esse cartaz na cara de Ukraine? Bom, Zelensky está na minha lista de procurados. Acho que faz sentido colocar cartaz onde ele provavelmente está. Ah, Ukraine? Você está bem? Eu pareço estar bem. Tem um prego na minha cara. R-Russia, eu acho que você está pegando um pouco pesado demais. Se lembra de atentado terrorista em Crocus Hall? Eu consegui capturar todos os quatro responsáveis. Vivos. Eu, Gal, tinha até medo de perguntar o que você fez. Não queira saber. O que importa é que conseguimos informações valiosas sobre os mandantes. Não é mesmo, Ucraína? Já falo na presença dos meus advogados. Bom, pelo menos você vai capturar Zelensky vivo, não é? Não é? Bom, eu não especifiquei. Hum, acho que isso explica tentativa de assassinato. Tentativa de assassinato? Oh, come on, R-Russia, eu já havia dito... Já havia dito que Ucraína não tem envolvimento, mas disse isso logo após o atentado. É como se você soubesse de algo. Ah... Mas investigação Rússia mostrou coisas diferentes, e como Medvedev já disse, se Ucraína tiver envolvimento, vão todos os líderes pra fala. Ah... 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 Legenda Adriana Zanotto